Tentação Tentação Provei o chá de hortelã Em Amsterdã bebi o vinho do prazer Em Jurerê foi numa rua em Bagdá Tirei o véu senti a ira do Senhor em Salvador Tentação Tentação Preciso me livrar dessa tentação 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 Preciso me livrar dessa tentação Eu vi a dança do bumbum Eu dei um zoom Eu vi você com um rapaz Eu fui atrás Eu vi você no elevador Mas que calor Eu quis você mais de manhã A tua irmã Tentação Tentação Preciso me livrar dessa tentação 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 Preciso me livrar dessa tentação Tentação Yeah Yeah Toquei os sinos de Belém, Belém, Belém Peguei um trem para o Nepal Fiquei tão mal Fiquei tão mal Falei demais em Istambul Dei um chabu no porcovado Meu amor O teu sabor Tentação Tentação Preciso me livrar dessa tentação 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 Preciso me livrar dessa tentação 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 Preciso me livrar dessa tentação 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 Preciso me livrar dessa tentação Tentação, tentação Preciso me livrar dessa tentação Tentação, tentação